O cacho de banana maçã aqui É que eu fio umas folhas Entendeu? Fio um novo cacho Fio uma bananeira todinha É porque minha irmã não sabe como é que faz para tirar um cacho de banana Como é que tu faz para tirar um cacho de banana sozinho Porque as vezes eu tiro sozinho, sabe? Mas dá mais trabalho Dá mais trabalho Olha as abelhinhas vindo atrás Aí eu jogo aqui, isso aqui vira duro É, só que se esse leite aqui que está pingando Pegar uma roupa assim, por isso eu tiro a caminha Fica preta, preta, viu? Já é Ó O braço aqui no pé, eu estava escutando a mulher falando que tem que ter só três, né? Três o que? Três bananeiras É É, eles falam, né? Só que se eu deixar três bananeiras Com a quantidade de adubo que eu boto Se eu deixar só três bananeiras, eu vou comer só três cachos por ano, entendeu? Vou comer só três cachos por ano Olha o tamanho do cacho Filmou o cacho? Uhum E agora, amiga Eu vou ter que... E agora não tem nenhuma coisa de abelhinha aqui não, né? Mas... Eu estou vendo da onde que ela surgiu desse tamanho Não, é que essas abelhinhas aqui elas não tem ferrão Elas vem por causa do cheiro da banana Mas ela não tem ferrão essa abelhinha, é a abelhinha preta Entendeu? Aí o que eu queria era o seguinte Deixa eu ver se eu tenho uma cadeira ali Que eu vou pegar pra poder subir ali pra cortar o cacho lá em cima É Viu? Pode continuar arrumando aí Tá Só que não é lá, né? Eu não Até aparecer o vídeo inteiro É lá Deixa muito Mas por que que um fica adorando e o outro ficou pequenininho? É porque não tinha adubo na terra Esse que você está vendo aqui que ela está produzindo É o primeiro cacho de plantela aqui Então só tinha essa, entendeu? Ah Os outros tudo são fios Claro Aí nasceu Esse aqui Nasceu logo junto com esse Vê que ele ficou pequenininho, velho? Bem fininho Pois é Porque não tinha adubo na terra Quando a terra está fraca Então vai que o cacho... Ele diminui o tamanho do cacho Quando a terra está fraca Ficou fraca a terra Ela vai diminuindo, diminuindo o tamanho Até não produzir mais nada Aí você só vai comer se você botar adubo Gente... E a bananeira você tem que botar adubo nela a cada três meses O que é que esse homem faz? O meio faz falta adubo Adubo, adubo Agora eu quero que tu faça o seguinte O que? Que tu sobe aqui na escada Na cadeira Na cadeira E que tu tenta cortar Será que não vai sair, né? Tu que vai segurar? Eu que vou segurar Eu que vou segurar Tu consegue segurar? Não consigo Ah, não consigo Não, eu seguro Tu corta Tu sobe aqui, ó Vamos Eita Tá pegando o leite aqui no meio da cabeça Eu quero que tu corte ele ali, ó Claro Isso aqui é água, né? É Aquela... Ela guarda, né? É A água, ela guarda Eu quero que tu corte ele, ó Quero que tu corte ele bem ali, ó Assim, ó Vem ali E eu seguro ele Como é que corte? Tu é batendo? É Tu corta lá e sim Vai, vai Misericórdia Se tiver tolbo, tu não grava, não Grava? Não, senhor Misericórdia Se eu soubesse eu tinha vindo Aqui É E é batendo? É, é Consegue, não? Ah, consigo Um dia eu consigo Ai Olha o menino Cadê o facão? É salão É não, né? Sabe por quê? Sabe o que eu posso fazer também? É que se eu desamarrar ele aqui Ele pode descer com tudo e bater no chão Não, aí... É Realmente eu já vi Isso acontecer Pois é Eu vi no Globo Rural Que teve essa semana passada Só beber bananê Não via pai Fica bem lindo Pior que tá caindo teu ovo, né? Vai Baixa o ovo Nele que negócio Douro Peraí, deixa eu puxar ele pra baixo Não, não sei Ai, não Não Hum Marregou Olha aí Agora vai aí É a primeira banana que eu corto na vida Bate daqui pra lá agora Vai, vai, vai Vai Isso Ai Conseguiu Conseguiu pegar? Aham Tá filmando ainda? Tá Olha o tamanho do casco de banana, ó Banana maçã gigante, ó Nossa, que lindo E é pesado aqui, viu? É E não tem veneno Não tem veneno Só adubo de gado Ai Que lindo É Enor Deixa eu botar no chão Quanto que ele tá aqui Nossa, eu tenho nem ideia, viu, filho? Papadeira Ai Gente, não tem nem ideia de conta Não dá conta nem de subir Não, não Pode dar pausa Pode parar